Oi meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Maquely Honey e vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos começando já pedindo pra você aí que tá me assistindo que vem me acompanhando esses dois anos de canal, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder nada, porque gente, hoje eu vim falar pra vocês sobre money, 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 money Uh, tô animada, por quê? Porque eu recebi meu primeiro e meu segundo pagamento do YouTube Eu falo salário, né, porque o YouTube é agora, agora eu sou funcionária do YouTube, eu sou assalariada, assalariada não, porque não é denunção Então vamos lá gente, ó, sem enrolação, se você tá meio perdido, né, o que que tá acontecendo nesse vídeo aqui, assiste os outros vídeos que você vai entender Eu gravei um vídeo falando pra vocês sobre o meu primeiro pagamento, só que gente, meu primeiro pagamento foi de 102 dólares Vou ficar olhando pra cá porque a tela do computador tá aberta, pra não falar nada errado pra vocês Foi de 102 dólares e 63 centavos, o primeiro pagamento, que ele foi feito no mês, cadê, mês passado, mês retrasado, foi feito em maio E aí o que acontece? Eu não quis fazer o câmbio desse 102 dólares, por quê? Porque eu pensei, se eu deixar juntar com o próximo, eu vou conseguir um valor maior E como meu propósito é conseguir uma grana pra conseguir comprar equipamentos pra melhorar o canal Eu peguei e deixei ele lá, quietinho, certo? Aí caiu o meu segundo pagamento Ó, eu tô dando mais detalhes pra vocês no outro vídeo, nesse aqui eu vou falar, vou deixar umas gravações de tela aqui, uns prints Pra vocês acompanhar o que eu tô falando Então, o meu segundo pagamento foi de 196 e 74 dólares Foi esse, foi uma felicidade tremenda que eu senti quando eu vi lá, 196 Vou resumir aqui pra vocês rapidinho, tá? Você tem um canal no YouTube, você monetiza O YouTube põe anúncios nos seus vídeos e você ganha, né, você tem uma receita gerada ali desses anúncios Depois que você é monetizado O YouTube, todo dia 11 até o dia 21, ele repassa os valores que você ganhou no mês anterior Pra Google AdSense, que é uma conta que você tem que criar Aí o Google AdSense tem lá na tabela, né, que mostra pra você os valores que você conseguiu juntar no decorrer de um mês, né Sua receita total que você conseguiu acumular Então, acima de 100 dólares, o Google AdSense faz essa transferência desse dinheiro pra uma conta que você criou Ou no banco Inter, ou no banco Rendimento, ou no banco Remessa Online, ou no banco da sua cidade, né Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, no banco da sua cidade, qualquer banco Então, desde que seja online ou físico, você tem que criar Pra o Google AdSense repassar esse valor E eu criei a minha conta no Remessa Online Que, gente, é fabuloso trabalhar com Remessa Online Não é mechã, não é Mas eu tô aqui pra falar pra vocês as minhas experiências E que se eu gostei, eu não gostei Se eu não tivesse gostado, eu iria falar mesmo assim Mas eu gostei O Remessa Online é maravilhoso Eles respondem você no chat super rápido Você tem todo um suporte E fora que a taxa de câmbio deles é muito menor do que a taxa de câmbio do seu banco físico da sua cidade Entendeu? Então você tem um ganho a mais trabalhando com Remessa Online Eu tenho um cupom de desconto Vou deixar aqui o meu cupom de desconto pra vocês que querem usar Tá? Quando vocês forem fazer a Remessa de vocês E aí, eu juntei as duas Remessas A Remessa de 102,63, que foi a primeira E a Remessa de 196,74, que foi a segunda Então, vamos somar aqui Quanto totalizou? Totalizando 196,74, mais 102,63 Totalizou 299,37 dólares Quando eu fiz o câmbio, que foi quando eu pedi, eu solicitei a Remessa desse dinheiro pra minha conta aqui no Brasil Quando eu solicitei pra Remessa Online Foi super rápido, super prático Eu não vou aqui no vídeo mostrar pra vocês dinheiro em espécie Não, gente, porque a gente tá vivendo em um tempo que a gente não tá mais andando com dinheiro em espécie A gente usa cartão pra tudo Pix pra tudo Então eu não faço saques Eu faço para o cartão Então eu não vou estar aqui com o dinheiro contando É que ia receber esse não Vou mostrar pra vocês em prints Pra vocês acompanharem E aí, gente, eu fiz a minha Remessa Do 196,74, que foi o segundo pagamento Eu consegui um cupom de desconto Que eu procurei no YouTube Um colega, um colega YouTube E usei um cupom dele E cadastrei E aí o cupom foi validado E eu consegui um desconto Que eu vou deixar aqui pra vocês verem Vou deixar aqui pra vocês verem O valor do câmbio comercial Que o Remessa Line cobra O custo e a taxa de câmbio total E o valor que fica 196 dólares e 74 centavos Depois que eu faço o câmbio Que faço a convenção em reais Pra poder transferir pro Brasil Eu consegui um valor de 952 reais e 99 centavos Muito feliz, gente Porque todo o meu trabalho tá tendo retorno Tá tendo resultado E vocês não tem ideia de como que isso ajuda Porque, assim, a gente tem todo um gasto Pra mim tá aqui falando com vocês Pra mim tá fazendo o que eu gosto E tá ajudando também as pessoas Que têm interesse no conteúdo, né Então, mais um apelo Se inscreve no canal Porque vocês ajudam demais As pessoas que vocês assistem, né E não custa nada pra vocês Então, se inscreve nos canais Deixa um like Comenta se vocês gostarem Isso ajuda demais a pessoa Vocês não tem ideia E aí, gente 952,99 Foi o valor em reais Agora, eu vou deixar os prints aí Pra vocês acompanharem tudo certinho Eu saquei dia 24 do 6, tá? Mês passado E aí, ele mostra lá, né Que foi feito E aí você escolhe o banco Que você quer aqui no Brasil Eu escolhi o Nubank Porque o Nubank rende muito, minha merda O Nubank é top Você ganha com o Nubank Você não perde Além de não pagar tarifa Não pagar anuidade Você ainda rende seu dinheiro Então, vale super a pena Então, como é que eu fiz? Do Renessa Online Eu transferi Fiz o câmbio pro Nubank Que é o meu banco aqui no Brasil Então, vamos lá Vamos pro primeiro pagamento Que foi o de 102,63 Que eu deixei lá guardadinho Que eu falei pra vocês no outro vídeo Que eu só ia sacar Quando juntasse, né Ou quando o valor do dólar subisse mais Resumindo, gente Quebrei a cara O valor do dólar não subiu Pelo contrário Caiu Então, eu falei assim Bom Não tem jeito Vou ter que sacar Porque agora, além de ter um pagamento Eu tenho dois pagamentos Então, vale a pena sacar Então, meu pagamento Meu primeiro pagamento De 102,63 Eu não consegui colocar um cupom de desconto Ah não, foi no outro No segundo que eu não consegui O primeiro eu consegui E aí, gente De 192,63 Se transformou em 498,43 Que foi o valor, né Já convertido Então, vamos ver lá Vamos ver aqui, ó 498,43 Que foi a convenção Do primeiro pagamento Mas Novecentos e cinquenta e dois e noventa e nove Cinquenta e dois e noventa e nove Cinquenta e dois e noventa e nove Deixa eu ver se vai dar pra vocês ver Mil quatrocentos e cinquenta e um e setenta e dois centavos Foi o valor que eu consegui no YouTube Com o primeiro e com o segundo pagamento Eu juntei os dois Saquei juntos E eu consegui esse montante Né De mil quatrocentos e cinquenta e um e setenta e dois centavos É vantajoso ter um canal no YouTube? É Muito vantajoso Só que dá trabalho? Dá trabalho Tem que ter muito foco Tem que ter paciência Né E tem que fazer o que gosta Se você gosta Vale super a pena investir E o retorno que você tem É em ajudar as pessoas É em responder os comentários Né É essa Essas remessas que o YouTube te faz Que te ajuda, né A pagar a conta de luz A comprar um equipamento A comprar um microfone A comprar uma cadeira Eu tô precisando de tanta coisa Pra melhorar meu canal Então, assim A gente precisa dessa ajuda também Pra gente poder estar mantendo Então, vale super a pena E E é isso, gente Vou deixar aqui pra vocês Né Conforme eu tô falando Vocês viram aí Vale super a pena O print final, né Que mostrando o valor da remessa E o valor do ganho O câmbio transformado E vale super a pena Por causa disso Porque você sempre tem um retorno Mesmo demorando um pouco Você tem um retorno Mas o foco não é esse O foco é fazer o que gosta E te ajudar as pessoas Baseado, né No que você faz, né Então Vale a pena E eu vou falar de novo, né Porque hoje eu tô um nojo Vou falar de novo Se inscreveu no canal Você já se inscreveu no canal? Hum? Já se inscreveu? Hum? Se inscreve aí, né Deixa um like Que vocês vão estar me ajudando A aumentar Essas remessas minhas E eu vou estar melhorando Meu canal Pra estar ficando bem melhor O áudio, a imagem O cenário Tudo isso Então eu preciso da ajuda de vocês E é isso Quem tava curioso em saber Quanto que eu recebi No YouTube Qual foi o meu primeiro pagamento Foi de R$400 E vou botar aqui Que eu sempre esqueço R$498,43 E o meu segundo pagamento Foi de R$952,99 E eu estou mega feliz E é isso aí Ó Um super beijo Se você não é inscrito no canal Se inscreve Se tem alguma dúvida A respeito do Ramessa Online Ou quer saber alguma coisa Em particular Deixa aí nos comentários Que eu vou estar respondendo Todo mundo Porque eu adoro responder comentários Vocês testemunham Que eu respondo os comentários Todos, viu Todos, todos, todos Eu leio Eu fico mega feliz Porque as pessoas realmente Comentam E isso é muito bom Muito bom mesmo Então se você quer saber mais Sobre meu canal no YouTube Fica aqui Acompanha Que eu vou estar postando mais vídeos Então é isso aí Ó Super beijo Fica todos com Deus E até o próximo vídeo